Oh, que onça linda! Que bitela, velho. Outra! Caraca, parece um filhote, será? Eu acho que a mamãe é um filhote, será que é isso? Palmaça fêmea. Gente, que coisa linda. Tá, mas a pergunta que não quer calar. Você em cima daquela picape ali, como é que você estaria agora? Você estaria se borrando de medo ou você estaria que nem eu, deslumbrado e como se nada estivesse acontecendo, a não ser o mundo mostrando duas onças lindas, fantásticas e extraordinárias. Queria saber qual é a sua reação aqui. É claro que dá medo, mas veja, cara, isso é um flagrante impressionante. Isso é um flagrante de que a floresta está boa, porque se você tem um predador de topo de cadeia, significa que a floresta ali está funcionando tudo ok. E afinal de contas, as onças, elas precisam ser preservadas. Isso aí é um registro único, fantástico e extraordinário. Essa pretona, cara, que coisa linda. A gente costuma chamar as onças que nascem pretas de pantera negra.